Música Viemos aqui na escola Rita Mendes Mambreu, Engenheiro Schmidt, porque aqui no pátio tem esse mural aqui, que é uma verdadeira obra de arte feita com materiais reciclados. E quem vai explicar pra mim um pouquinho mais sobre esse mural é a coordenadora da escola, Mara Rubia. Mara, tudo bem? O que é esse quadro? Esse quadro é uma obra de arte inspirado num artista, que é o Arthur Bordalo. E nós temos já como prática na nossa escola trabalhar com esses painéis. E nesse mês, nesse semestre, nós vamos trabalhar com o meio ambiente. Nós temos como esse tema. Achei muito interessante porque no quadro mesmo está escrita a frase Aqui é arte, no meio ambiente é lixo, né? Por que a importância de tratar desse assunto com as crianças? Porque como nós sabemos, o meio ambiente, o assunto meio ambiente, ele é muito discutido, né? Independente da faixa etária. Então a gente tem que começar desde cedo, junto aos nossos pequenos, mostrando, conscientizando da importância do consumismo, o lixo que nós produzimos, né? No dia a dia e ensinando isso desde cedo. A Gislaine, ela é mãe do Pedro, que ajudou a fazer esse mural, que ficou uma obra de arte. O que você achou, Gislaine? Perfeito, ficou perfeito, maravilhoso. O trabalho da escola foi muito bom, o desenvolvimento das crianças para isso. Projeto muito maravilhoso, porque ajuda as crianças a conhecer o meio ambiente. Porque o tamanho deles, de dois aninhos, a conhecer o meio ambiente é ótimo, é perfeito. Como que você ajudou o Pedrinho a montar esse mural? Eu mandei o material para a escola, a escola pediu o bilhete, pedindo o material reciclado que nós tínhamos em casa. Aí mandamos para a escola, no momento nós não sabíamos o projeto que era. Quando nós pais vimos o projeto, achamos maravilhoso, perfeito ficou. O que você percebeu que as crianças acharam de participar desse projeto? Eles acharam bem bacanas, tanto que a gente estendeu o período de arrecadação, porque as mães trouxeram muita coisa. Hoje mesmo nós fizemos uma roda de conversa aqui no pátio e eu mostrei para eles o painel depois de pronto, conversei sobre o artista, expliquei o trabalho e eles começaram a pontuar o que tinha deles de casa. Uma criança comentou que trouxe a pasta, outra criança que trouxe o shampoo, então foi bem bacana. E eles comentaram que estava bonito, que gostaram da ideia. E ver essa obra de arte no mural, você que participou do surgimento dele, o que você sente? Ai, é muito satisfatório, porque a gente teve uma devolutiva tanto das crianças quanto dos pais muito grande. Usou algumas rugas, um rolo de papel gênico, um potinho de iogurte da Mônica, um livro esmagado. Aí foi tendo assim, aí pegou um papelão, desenhou a cara da mulher. A gente juntou o lixo, foi no painel, aí foi montando. Você gostou de participar de estudo? Sim!